É que esse sino castigo do Cossilo aqui é uma hora de vídeo. Vocês vão tancar uma hora de vídeo. Tá, play? Então vambora. 51. Simplesmente a gente vai fazer um sino castigo na academia. E aí quando você fala em academia, quais são os nomes que vêm na sua cabeça? Pedro Gui! Com certeza. Eu, toda academia que eu passo, eu vejo... Eu não manjo muito desse cenário de pitch aí não, rapaz. Kleber e Cunha, grande academia. Pô, academia que a gente tem que inclusive... Pô, mas... De todos os convidados que já passaram aqui, Esses são os mais impressionantes. É diferente. Eu tô desacreditado. É diferente. Enquanto não deu rec, eu achei que não ia rolar. É diferente, é diferente. Cata o Cicossona ali, ó. Renato Cariano e Júlio Malestri! Palmas, palmas! Meu Deus! Meu Deus, que honra! Que honra, que honra que você tá com essa cara? Não, eu já tô triste. Vem cá. Já tô começando o vídeo triste. Vocês armaram pra mim. Dá uma animadinha, dá uma animadinha. Cerveja, cerveja. Cerveja de boa, cerveja de boa. Cê sabe qual foi a última vez que o Júlio colocou uma gota de álcool na boca? Tinha 18 anos. 18 anos? Não bebo. Deu PT? Impossível. Deu PT e fiquei... Nunca mais bebeu. Tá com quanto agora? 19? Com o meu garçom. Em cada perna. Pô, e tá diferente a estrutura desse sinuca. Não, esse bar tá diferente, hein? Esse é o nosso bar, Renato. Esse é o nosso bar. Esse é o nosso bar. Vamos deixar essa mesa aqui pra sempre? Vamos. Eu não saio daqui mais. Treino, tomo uma, joga sinuca. Pronto, você vai ficar no cheiro. Se botar um videogame, uma cama... Olha lá, 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 olha lá. Vamos começar a brincar, Renato? Pode abrir, muito obrigado. Em homenagem, olha lá 51, caninha 51. Aí, olha, uma delícia, uma maravilha. Caralho, a cachaça tá na lata agora? Uma pinga na lata. Puta, garçom. É cachaça de lata agora, mano? Nossa, manda embora esse garçom. O garçom tá caro bobagem. O garçom tá bêbado. Porra, garçom. Já começou. O garçom já começou errando. Sempre teve, sabia não. O cheiro do bagulho. Pô, eu falei... Nem eu tô acostumado, Marcos. Não, não, isso aí você meteu o louco, isso aí você meteu o louco. Que garçom Nutella da desgraça, né? Calma, calma, vamos lá. Vai, ó. Que garçom Nutella. Calma, garçom. Aí, tá bom, tá bom. Mano, vem na lata agora. Derramando tudo, ó. Não precisa mexer tanto, garçom. O primeiro, o primeiro a tomar? Nossa, isso aqui, é isso aqui, ó. É o gole do entretenimento. Tomou? Ah, eu chego. Não, mas vai começar bebendo? É, não, só pra estrear, só pra... Não, truta, eu não bebo, mano. Um beço eu tô bêbado. Já vou ficar inconsciente pra jogar antes de começar. A voz dele... Você quer me deixar inconsciente antes de começar. A voz dele mudou muito. Álcool é quilo corporal. Quilo corporal. Exatamente. Você é o mais pesado de todos nós. Logo, a tendência é que você tenha mais resistência ao álcool. Ah, que vigarista. Pô, é por isso que eu fico fodido, então, que eu sou levinho pra caralho, mano. Eu bebo, eu fico fodido. Que tristeza. Ele tá falando de mim? Saúde. Saúde. Quem começa? Você vai ver a cor que ele vai ficar. Saúde. Quer começar, Cariano? O Renato tem a cor de cachaceiro de barca. Eu tenho a cor de cachaceiro, já. Mas você já tá vermelho, né? Você vai ver quando ele beber. Ó lá. Ô, má. Que pariu. Caralho. Uma delícia. Bora, Jornal. Eu sei. Uma delícia. Fazendo, velho. Basta o seu frio, cara. Ô, má. Antes do jogo, tem uma pequena entrevista. E nessa pequena entrevista, a gente fala de tudo. E você, recentemente, estava numa polêmica. Aonde iremos falar dessa polêmica? Ih, cara. Como você se curou da filha, Linguidão? Quase. Isso aí pra mim não dá. Isso aí pra mim não dá. Era a época que ele imitava o Zacarias. Ele já foi cover do Zacarias. Vou te falar. Esse foi um dos comentários mais geniais da internet. Você chegou a ver. Você chegou a ver. Ele é curado da síndrome de Down. Pra curar dessa síndrome, ele gastou um milhão. É mesmo? Nesse shape aqui tem uns cinco milhões, pelo menos, cara. Eu quero, eu posso. Conta pra gente. Quantos procedimentos estéticos você já fez? Mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. Não é o quê? O que que mudou? Ele é o recordista brasileiro. Ele é o quem humano. Tem mudado de cirurgias estéticas no planeiro. Oxe, mentira. O que que é isso aqui? Caralho. O que que é isso aqui? Não, não, não. Não, não. Ele vende isso pra isso pra isso. Sem ninguém. Renato. O que que o dinheiro não faz, velho? Faz um comparativo. Não é. O dinheiro não traz felicidade. Posso falar agora? Mas isso aqui não é montagem? Isso não é montagem? Posso falar o que é isso? Ah, isso aí é cabelo, pô. Isso aqui parece qualquer bêbado de um boteco. Não, olha aqui, ó. Minha testa é hipertrofiada, minhas têmporas hipertrofiadas. É músculo aqui, sério? Olha a cabeça, assim, cabelo. O rosto, muito quanto músculo. Megamente. Mano, você tinha uns 65 anos aí. Mais, mais, mais. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Não tome em bomba. Você lê esse comentário. Mano, eu li, velho. Você é muito meme. O que que acontece? Mano, esse aqui, o cara que é filho da puta. Esse cara aqui não tem medo de ser... Foi maldoso, foi maldoso. Se eu faço essa piada, eu cancelo. Se eu faço essa piada, eu cancelo. A internet amou essa piada. Foi a piada mais bem aceita. O avi-se desgraçado comentou isso. Agora todo mundo fica comentando o meu feed. E viralizou. Ó, vou ativizar, tá? Comenta assim, meu feed que eu bloqueio você. Juro pra você. Eu bloqueio você. Já tô relaxado aqui. É homem que você tá meio ruim. Você percebeu? Você percebeu? Nós tava conversando aqui, ele tava ali no fundo. Não, o cara era aqui pra mim. Eu tô relaxado aqui. Já tô relaxado aqui. Você tem algum procedimento estético, Julião? Nem. Ai, meu filho. Nem. Ô, louco. Você apareceu na internet parecendo que tinha sido atacado por um bando de abelha. Bem com as verdades. Parece que você mexeu na cara de... É. Eu quero saber, porque você tá zoando ele. Não. Falou que ele botou um milhão na carcaça. Não tem nada. Eu só fiz o cabelo. Não coloquei cem reais aqui. Só o cabelo? Cabelo no nariz. Não coloquei cem reais aqui. E você, fez o quê? Eu? Nada. Nada, nada. Nada. Ele fez, mas deu errado. Nada. Entendeu? Conta, conta, conta pra nós. Fez deu errado. Mas do quê? Ajeição de quê? Ficou com a cara desse tamanho. Era o quê? Botox? A gente quer esperar você ficar mais soltinho pra gente tocar num assunto da Night. Pode falar agora que eu já tô solto. Pode falar agora que eu já tô solto. O Giga te expôs num podcast que você trabalhou no... Já fui gogoboy. Gogoboy? É. Ficar dançando... Saia do bolo e tudo mais? Não. Isso foi pelo esporte? Pra você juntar uma grana? Não. Não foi? Você curtia? Não, eu gostava de curtir o sol mesmo. É, né? Não ganhava porra nenhuma. Pô, comia geral, pô. Ganhava pouca coisa, você sabe. Ah, mas pra você pouca coisa naquela época era muita coisa. Olha lá. Ganhava uma ancha. Olha lá. Uma mocinha, mas tinha bônus, né? Você tá ligado? Bônus stage. O bônus e o ônus. Tinha o ônus, mas tinha o bônus. Às vezes é pelo GH. E aí eu queria muito. Só entrar nesse assunto vai ficar ruim pra você, tio. Rui pra mim, eu não. Quando você tava fazendo isso, você tá dormindo. Quem tinha fantasia do Zorro não era eu, não. Iiiiih! Opa, o Zorro? Eu era animador de festa infantil. Chegava lá, bombadão. As meninas de 18 anos, ele ia lá animar a festa. Ixi, para animar a festa. Você saia do bolo? Na festa de aniversário de criança, normal. Não, ele era o petisco. Que isso. Quem tem mais a perder aqui, não sou eu. Os caras que eu não vou. Não sou eu quem tem mais a perder aqui, Júlia. Não, por enquanto tá indo. Opa, opa, opa. Nossa, mano. Não, e o pior. Se ficar bêbado mesmo, como é que carrega? 120 quilos nas portas. Vitelo! Meu filho! Para encerrar esse assunto aí, que vocês... Já viu o Karina parceiro no Instagram? Não. Estão discutindo muito. É. Menina aqui quer trabalhar lá na noite. Mano, não vai ganhar dinheiro não, velho. Tá falando que eu sou feio? Não, eu tô achando que você é frango mesmo. Olha. Então saca essa roupa aí, para ver se você tem o shape de uma roupa. Saca essa deslela aí. Não, não, não. Saca aí, caramba. Você vai ficar com essa dúvida. Você não sabe o que ele quer. Ele quer aprender uma dança. Sensualizar. Uma dança da noite. É. Uma dança. Como que era? Como que era? Uma dança da noite. Você tem que ficar mais louco ainda para conseguir fazer isso. Garçom! Não perde essa gorra. Mas jogava garrafa e tudo mais? Vai acontecer, não vai ter jeito. Eles arrumaram o garçom, mas não perde. Já pensou em virar Sigma? Sigma é o saco, JTP. Vai se fuder, pô. Erro, hein. Ele vai vir mesmo, aí. Ele derrubou o negócio. Caralho. Se derrubar, você vai beber. É na moral, pô. Se você derrubar, você vai beber. Se vai derrubar, você vai beber. Você vai beber. Ah, derrubou. Antes de você beber, quando você vai competir? Daqui 26 dias. Ah, vá se lascar. Ah, vocês estão fazendo uma alceirinha, faltamos um... Para, mano. Oh, para, mano. Grande garçom. Salve de palmas pro garçom. Mata essa aí, mata essa aí, garçom. Não, não dá nada, caralho. Vai lá. Ó, isso, isso. Vira. Já que você vai competir, já sobe pra esteira. Vai, vai, vai. Vai com a bandeja e tudo. Quem é esse, garçom? Vai pra esteira, vai pra esteira. Vai pra esteira. Tem que correr. Tem que correr, cara. Vamos ver esse... Vamos ver a sua... Tem que correr, é correr com a bandeja. É o teste pra entrar no trabalho. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver essa garçom mesmo. Vamos ver essa garçom mesmo. Trena de garçom. Restaurante tá lotado. Restaurante lotado, garçom. Olha aí. A pontinha no copo, Renato. Se derrubar, ele bebe outro. Calma, garçom. Calma, calma, calma. Vai, garçom. Não, não. Segura direito essa bandeja. Não é possível. Muito bem. Segura na moral. Não é possível, mano. Quando você chama o Air Food, mas não tem moto, aí você tem que atravessar a cidade. Ele parece o jacaré chefão do Donkey Kong lá. Já viu? O cara só tem referência de videogame. Você não bebe, mas o que você gosta? Eu gosto da cor verde. É mesmo? É. Eu gosto de verdura. Eu quero entrar nesse ponto. Porque assim... Alô, você está assistindo esse vídeo. Esse é o seu momento de saber os benefícios do verde para o treino. Então, não te acertar. O microfone tem que gostar, tá ruim, mano. Você não tem o foco e mantém o apetite. Quando você usa a verdura, você não perde o seu fome. São fibrosas, né? Garçom, traz o verde. Não, calma, calma. E também ajuda na recuperação dos músculos? Não, não ajuda na recuperação dos músculos. Ajuda você a dormir. E o sono melhora a performance. Mas não adianta que o maconheiro sempre convencer você que o negócio é bom. Não adianta. Exato. Não queira perguntar para o maconheiro que ele vai falar para você que o negócio é bom. Não adianta não. Eu não sou maconheiro, mas entre bebida e maconha, eu sei que a bebida pode os treinos. Você já apareceu bebendo na internet? Eles fazem mais sonhos. Nunca? Brasil, viu, viu? O topo do Sonic, eu soube que você gosta de Sonic, The Hedgehog. Eu joguei muito. É mesmo? Porra, pra caramba. A pergunta é, Júli Gui, Karine e Balestrin, são as mesmas prendas? São. É estranho isso daí. Não, não, são as mesmas. Você sabe que isso aqui eu ensinei, eu sou de uma época, do Rui Chapéu. Certo? Eu fiz mentoria com o Rui Chapéu. É mesmo? Fiz mentoria com o Rui Chapéu. Você está preparado para perder? Lembrando da perícia que você tem com o taco, você conhece o cara que joga, como ele segura no taco. A sua perícia, eu tenho a sensação de que aquela dose... O Karine está fazendo vacilação, hein? Olha como ele está segurando o taco. Estou quase fazendo isso. Por que será? Por que será? Eu estou ferrado, eu só fiz consultoria com o Bob Marley. E o que a gente vê muito vocês na academia, eu estou adorando esse vídeo, porque estamos quebrando paradigas. Primeiro, a gente nunca viu você beber. Não vai ver mais, é a última vez. Já estou avisando. Muito obrigado por esse momento. É único. A internet está dando muito like nesse momento agora. Qual que é o hobby de vocês? Eu sei muito na academia, a gente não sabe. O que vocês gostam de fazer além da academia? Treinar, comer e outras coisas mais. Não, comer é seu hobby? Sim. É que o Júlio está solteiro. O hobby dele agora está diferente. Entendeu? Entendi, entendi. Todos os dias? Espera aí, me deixou sem graça. Ele me olhou com a cara de... Cara, calado, que isso? É, oxe. Deve ter um badalaço. Não? Meu hobby, ser um cara mais velho, é juntar a minha família e viajar. Então é raro no final de semana eu estar em casa. Vou para a praia ou vou para o campo. Eu tenho uma casa em Campo Jordão e tenho uma casa na praia. O indivíduo, vim com as crianças. Tipo assim, meu hobby é viajar também. Ah, mas você viaja todo dia, né, Júlio? Sabe que o Júlio viaja todo dia, né? Tipo assim, meu hobby é viajar também. E qual que é a loucura que você... Porque assim, vocês já estão conceituados no esporte. Todo mundo admira vocês, a gente também. Mó honra estar aqui gravando. Aonde vocês ainda querem chegar com a musculação? Porque pra mim vocês são tipo um super-herói, mano. Vocês não podem ver um gordão na rua. Projeto. E aí vocês eliminam a diabetes, eliminam... Vocês são tipo... Sabe, eu vejo vocês de capa. Tipo uma sauna com perna e braço, né? Acho que a nossa maior ambição é ver todo mundo treinando. Todo mundo bem. Nosso jogo não é fazer as pessoas terem estilo de vida de atleta. Nosso jogo é fazer com que as pessoas entrem na academia, façam atividade física e tenham equilíbrio. O que é equilíbrio? Aproveitem a vida, mas também cuidem um pouco da saúde do corpo. Porque no futuro a conta uma hora pode chegar. Não, a conta chega. Chega, né? Mano, eu vou explodir. É, onde você vai? Eu vou me precisar muito. Mano, eu vou explodir e vazou. Por último! A ideia desse vídeo é a galera se identificar, ver que vocês são pessoas normais, que tomam uma... Por que os caras passam isso aqui no dedo, velho? Pra deslizar o taco. Como se fosse um lubrificante. Cara, olha o tamanho do malandro ali no fundo, filho. Treinando. Caralho! Eu preciso muito. Mano, eu vou explodir e vazou. Por último! A ideia desse vídeo é a galera se identificar, ver que vocês são pessoas normais, que tomam uma... Ó, deu uma olhadinha pra câmera. Pra deslizar o taco. Como se fosse um... Mermão! Só tem mutante nessa academia? Maluca é um armário, pô! Lubrificante. Então é por isso que a gente não acerta as bolas certinho na caçada. Mas aí você é destro ou canhoto? Hã? Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Então é no outro dedo. Essa eu sabia. Essa pelo menos eu já sabia. Deu pra ver que ele joga muito, hein? O Rui Chapéu deu aula pra ele, hein, Julião? Eu vou mostrar pra você que eu jogo muito aqui. Eu quero ver. E você vai ter que me pedir desculpa... Caralho! Por essa piada... Pelo insulto. Insulto! Nosso querido Rui Chapéu. Tá vendo isso lá de cima, tá? Todo mundo tem um treino que não gosta muito de fazer. Existe isso pra vocês? Não. Não tem, né? Ah, ombro. Ah, que bosta. Já treino de ombro. Não tem. Todo treino é muito foda. Que existe uma coisa. Que existe assim. Por exemplo, treino de perna. Isso é universal. O treino de perna, você tem que ter dormido melhor. O dia anterior, você tem que ter se alimentado bem. O dia de hoje, você precisa ter o mínimo de problemas na cabeça. Por quê? Pensa, metade do teu corpo são as pernas. Sim. Então, imagina a quantidade de músculos, sangue e o esforço que você tem que realizar pra treinar. Se você não tiver 100%, você pode se machucar ou minimamente o treino pode ser ruim. Isso acontece com... Pô, dá pra passar mal tranquilo o treino de perna, filho. Se o treino for pesado mesmo, você doa meio mal, você comeu mal, não sei o quê, vai vomitar. Fica fudido. Pô, gente, também. Muitas vezes, aquele dia é o dia de perna e eu... Passa mal rapidinho. Pro outro dia. Por quê? Porque eu não pude dormir bem, porque eu trabalhei demais no dia anterior. Não consegui realizar as refeições que eu precisava. E aí eu falo, cara, não tô preparado pra esse tempo. Então é universal, perna também. Garçom, depois eu quero um teste seu aqui, tá? Ó, na esteira. Quem que vai beber? O que é garçom do caralho? Não, pelo amor de Deus, sai desse aí não. Daí, eu quero mais uma pra acordar. Piro com o cielo. Ó, você é bonzinho. Não. Não, 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 não. Mais, 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 mais. Você vai tomar, você já estima. Mais, 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 mais. Não derruba. Mais, mais. Vai ser bom. Aí, garçom. Aí, essa é a dose. Vai tomar? Esse aqui é bonito. Por quê? Porque você merece. Não, não deixa o garçom bêbado não, porque ele tem uma missão ainda. Ele tem que matar o Donkey Kong. Não tiveram uma lesão besta, que eu vejo os vídeos, eu tenho uma agonia de ver vídeo da galera se machucando na academia. É mesmo? Tipo, fazendo algum exercício, errou alguma coisa. Já, quase rompi o peito dando uma entrevista. Hã? Já quase rompi o peito dando uma entrevista. Sim? Não, peraí, eu até voltei. Eu quero entender. Eu fiz entrevista no Arnold, aí o repórter falou, não, eu queria que você fizesse uma demonstração do exercício. Ah, aí tava frio. Aí eu fiz um supino com duas placas, ele falou, não dá pra aproveitar. Eu falei, tá, fiz três placas. Aí ele, não, mas eu queria uma com muito esforço, dá pra pôr quatro placas? Aí eu coloquei quatro. Fiz uma, fiz duas, na terceira. Nossa. É, e já vou falar pra você de casa, você tá vendo o Sino Castigo sendo gravado na academia, você deve estar esperando um monte de exercício. Ah, e quem pega mais peso? Não vai ter isso, tá bom? Vai ser padrão, o Sino Castigo, exatamente por isso. Os dois são atletas, não querem se lesionar. Eu e o Guilherme somos bêbados, a gente não quer se lesionar, tá bom? Até porque tem coisa muito pior pra fazer ali. Tem exercício, exercício. Vai ser maravilhoso. Enfim, eu e o Guilherme, contra o Cariane e o Balestrin, tem o potinho ali, ó, de vocês. Bora, tiozão! Vocês mataram uma bolinha, eu e o Gui vai lá, abrem uma prenda. A gente matou a bolinha, ao contrário, abrem uma prenda. Vai rezar, vai rezar, vai rezar. Ele tá chamando o Beto Carreiro lá, que ensinou ele. Rui Chapéu. O Beto Carreiro. Que Beto Carreiro, tu é Nutella pra diacho mesmo, velho. Beto Carreiro Carreiro. Você está desonrando a alma do Rui Chapéu, o maior sinuqueiro da história do Brasil. Pra gente começar o sinuqueiro... Cara, eu sinto que o Carreiro tá sempre, mano, tipo assim, dando uma palestra. Até quando ele conversa, tá ligado? Ele tá conversando com alguém, ele não conversa de boa, ele tá palestrando. Tá sempre no discurso. Na moral, comenta tudo o que o coração de vocês estão pensando nesse momento. Não, porque eu tenho certeza. Ninguém nunca imaginou eles nesse quarto, nem eu. Ninguém nunca imaginou e nem nunca viu isso aqui, né? Nunca viram. Realmente. A bicha nunca tá mal, mano. Vai lá, primeiro você pra pegar a reação. Arriba, abarro, ao centro. Arriba, abarro, ao centro, pra dentro. Pera, preciso de um favor seu. Pera, tem que ser um copo assim. Se o Júlio cair, o único cara capaz de levantar o Júlio é ele. Caralho! Você pode ir até o final do vídeo? Foda. Graças a Deus. Olha o tamanho do maluco, filho. O cara que tá parecendo a Pamela Anderson com essa regata vermelha. Bitero, não tá acerto? Nossa, o Júlio tá mal. Ele confundiu o Bitero com a Pamela Anderson. Ele tá bebendo mesmo? Gente, por favor, bota a Pamela Anderson do lado do Bitero. Igualzinho, ó. A Pamela Anderson. Fica até o final. Pesa por mim, filho. O jogo vai começar, se precisar, o homem é pesado. Eu só acho uma coisa, tá? Assim, de verdade. Coração. Júlio, há 30 anos no Bitero. Eu tomo duas taças de vinho com a minha esposa no final de semana. Eu acho que eles tinham que tomar mais uma dose pra começar. De novo não, que isso. Não, calma, acabamos de tomar uma. Calma, calma. Mas aí tem que empatar esse jogo. Pra empatar... Dá cinco minutos. Não, não. Eu acho... Não tem isso. Sabe por quê? O que você acha que não é Zé Oca? Se você tomar uma agora, não toma isso. Se você tomar mais uma, não toma agora. Uma pra mim, uma pra vocês é 10 pra mim. E uma... Potência? A cerveja. A cerveja tá compensando. Uma pra vocês é igual a 20 pra mim. Exato, é verdade. 30 demais. Ele é ruim. É 20 pra 1. Porque a gente precisa descalibrar você um pouco no jogo. Além de vocês saberem jogar... A gente não tem chance se vocês vão fazer isso. Vocês são alcoólatras. Ele não sabe. Ô louco. Sabem jogar. Você viu a imagem que eles têm de mães? Eu não bebo praticamente nada. O Júlio nunca bebeu. E os dois são ruins. Se você tomar uma agora, nós tomamos mais uma. Não é não, Julião? Tem que ser justo. Eu tomo meia e vocês tomam uma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Falou que é muito grande. Garçom. Vai explodir de lá. Uma, uma, uma. Vai. Meia pra todo mundo então. Vamos, meia, meia. Meia não. Todo mundo meia. Eu sou o verdadeiro café com leite. Você bebe todo dia, seu vagabundo. Lógico que não, ô Júlio. Olha aí que você implantou nos caras. Você bebe todo dia, seu vagabundo. Os caras nunca mais vão querer ele. Você bebe todo dia, seu vagabundo. Ele falou isso. Ele é mentiroso. Eu sou ruim nessa desgraça. Vamos lá, vem. Fala, ele vem. Garçom. Lá ele, lá ele. Bota aqui. Vai, Julião. Vem, meia. Não, o Júlio não vai. Ele não vai. Não. Eu? Júlio, a gente precisa dele até o fim do jogo. Não, ele tá mais cheio, Júlio. Ele tá vazio. Deixa eu ver se eu ganhei a minha. O problema é seu. Vamos. Ela jogou no chão, mané. O chamador de Gogs, ele tá fodido. Vai tomar todos eles. A Jane já tomou? Ah, tiozão. Vou tomar. Ixi, jogou tudo no chão. Cai um pouco. Olha que planta. É demais. Cai um pouco, cai um pouco. Um pouco? Ele jogou a dose inteira, olha lá. Aqui a dose inteira também, ela inteira aqui, ó. Ô, louco, olha ali. Boa, tiozão. Bora. Boa, tiozão. Boa, tiozão. Uma delícia. Não tinha aquela outra melhorzinha lá? Cara, pelo que eu consigo, ele bebe pra caralho, né? Pra caralho de asa. Quer tomar uma docinha? Pega lá, pega lá. Não, agora não. Agora não. Calma, não mata meu parceiro. Não, não. Passei justo, a gente tá tomando o... Mendiga Esprimida aqui, cara. Não, deixa ele concluir a entrevista, vamos pro jogo. Eu pensei que você ia trazer o Coró, velho. Aí o Jair tá preocupado. Vai, não mudou muita coisa. Que inferno. O que é isso? O que é esse cheiro, cara? Você toma logo isso aqui. Calma lá, calma lá. Não, essa aqui é docinha. Minha, minha. Desesperador. Não, 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 vai droga. Não, essa é doce, essa é doce. Deixa eu te explicar. Júlio, eu não tome. Eu não bebo. Calma, essa aqui você gostou. Só se ele perder. Não, só pra eu cheirar. Beleza, tá bom, já sei. Belaza. Essa aí se ele perder a bola. Belaza. Belaza, por que é belaza? Ele tem a cara de triste. Sobrancinha dobrada assim, ó. Ai, Belaza me quebrou. Vai que dá nada. Nossa. Júlio, ó. Essa doce que eu tomei, ela desceu. Rasgando. Um triangular. Começa agora o Sinucastigo. Puxa. Valeu. Deixa eu falar pra vocês da nossa patrocinadora, que é a John Beck. Toma lá, gente. Eita, deixei, ó. Fácil. Renato Cariani na bola. Uma prenda. Bote o céu. Continua, vai continuando. Até passar a vez. Então você teve a aula do Rui Chapéu mesmo. Salve, Rui Chapéu. Salve. Vai, tiozão. É nóis na fita, hein. Errou. Olha o louco, a 15 na boca lá. Uma prenda pra mim, pro Guilherme. Sai. Posso abrir? Pode abrir. Já viu? Crazy. Ratoeira. Ratoeira. O que é isso aí? Não aguento mais isso aí. Ele vai entender como é que se comporta um rato na ratoeira, Júlio. Mais uma vez, ó. Sobe lá a hashtag no global do Twitter. Respeita o rato. O rato não merece isso, tá? Caralho do nada. Mas é verdade. Mano, eu não consigo matar rato. Eu não consigo matar rato. Você precisa estacionar o rato dessa forma? Nunca viu o vídeo de coelho da bica no rato e pega na senhora do outro lado. Júlio Consuelo, agressor de animais domésticos. Doméstico? Um rato? Opa! Você tem rato? Rato é praga. 112 em casa. Fala o nome de todos. Carlos Kleber. Creuza. O Alco bateu, hein? Par. Vem, par. Ai! Pô, dói mesmo isso aí, mano? Pai, a saca. Eu ganhei. Isso daí eu faço sem castigo. Esses filhos de condomínio. Meu Deus. Então vem cá, vem cá. Mãe aqui, mãe aqui. Olha essa merda. Olha lá, ele falou que faz sem castigo, ó. Pode pôr, pode pôr. Vai. É isso aqui? Ah, vai se lascar. É isso aqui que você saiu de castigo? Tá vendo, Júlio? Eu falei... Quebrou a ratoeira. Tá vendo, Júlio? Acabou com o quadro? Eu falei pra você. Mas também tem ali o mãozão também, né? Balistrinha. Isso é castigo? Isso é castigo? Ó, eu falei pra você. Coloca a facada na perna. Você não quis colocar? Isso é um castigo, Júlio? Isso machucou você? Isso machucou você? Você vai ser deserdado. Você vai ser deserdado. Nós vamos tirar o nome Júlio do seu nome. Tô de boa. Que prescuragem, pô. Meu Deus. Mas tem mãozão? Olha o tamanho da mão desse filho da puta também, mano. É doer alguma coisa. E no ovo, João? Aí... É legal. Gostei. Aí, aí, tá valendo. Pode fazer de novo? Aí, tá valendo. Bota os ovos aqui. Vai lá, Guilherme. Quebraram a ratoeira. Vai lá. Tá bom, tá bom. Então vamos pôr lá. Vamos pôr lá. Tá bom. Eu não sei jogar essa porra, mano. Tô falando que eu não sei jogar, gente. Então toca aqui, ó. Melhor que eu vou tirar da caçapa ali. Não, tira da caçapa mesmo. O bebê da branca. Exato. Ali não tem como tirar da caçapa, né? Não, dá pra mim que eu também não dou. Não é possível, velho. Não joga. Olha a mãozinha de quem joga. Tem mãozinha. É mentiroso. Matou. Pela. Pô, perdão, famílio. Um segundo. Aeee! derral, então não tem castigo. Era melhor eu não tenho matado. Joga lá. Uma prenda pra cada. Pelo amor de Deus, velho. Escolha aí uma das duas. Pega aí, Julião. É você que vai pagar essa prenda Jogo da eletricidade Só um vai se ferrar Agora fodeu Eu detesto machoque Eu não gosto machoque Como é que funciona esse jogo? Só dois se ferram Todo mundo joga Cole um lugar, põe o dedo Start Maneirinho isso, tá? Você é maniaco Ai, filha da puta, cai pra mim Vocês são muito mole, velho Vai tomar no cu Vem com umas brincadeiras decentes O que não vai ter que fazer? Eu falei pra você, põe a facada na perna Não, com um choquinho de filha Você vem pra mim Mas, João, traz um revólver Porque é assim Escolha aí Pra nós É outra Ah, Guilherme Dose Agora sim Dose 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 E todo mundo toma Só mais uma dose E todo mundo toma, tá? Todos tomam Todos tomam dose Tá escrito aqui, pô Tá escrito aqui Você não tá vendo aqui? Não Tá velho pra porra, hein? Só dose Só dose, pô Julião Só dose Tá, caralho Tá, caralho Tá te dando bem Todos tomam Olha aí Tá escrito Esse nível aí Por quê? Por quê? Nesse nível assim Tá faltando? Tá acabando? Tá bom O jacaré é pirata, não? Ah, toda hora é eu, caralho O homem mais bonito do Brasil Vem cá tomar uma com a gente Ô, Ed Vem, Ed 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 Nossa Tá entrando uma música sensual agora na edição Olha o pau tá como Eita Ô Caralho Cara, mano Tô sentindo que rola uma broderagem Nesses caras da academia, velho Rola não Nesse pessoal do fitness, mano Rola uma brincadeirazinha, mano Rola um negocinho, velho Muita testosterona Saúde Saúde Fala a cara deles? Jamais Pô, tô maluco Sou louco Tem amor à vida Rapaz Nossa Tem aí na copa Termina esse copa aí Qual que é o seu defeito? Já ouviu falar no banheirão da Smart Fit? Ainda não, mano Ainda não ouviu falar no banheirão da Smart Fit Eu tenho um monte, cara Eu quero saber dois Pô, eu sou pobre Nem fudendo Com certeza Ah, então sai daqui Que nojo Não, cara, não Isso é uma das coisas que você não é Pobre você não é Financeiramente sim Mas de espírito de amigos Eu sou milionário Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Isso é o que é coach? Qual que é o cupom? COCIELO Qual que é o cupom? COCIELO Tá saindo COCIELO da boca de todo mundo Guilherme, o segredo é se não cair, pelo menos deixa lá, eu já tô legal Uma prenda Meu parceiro é foda Júlio, você mata essa 9 Mata não É porque você mexeu, se não tivesse mexido É turno a 12 Calma, calma, uma prenda Cadê a��u? Eu perdi meu parceiro Dose, dose, dose Júlio, dose dos, dose, dose Não é dose Takada Takada com o campinho Não sabe o que é o campinho? Não, não, um chute no saco do outro Não, não, o campinho é o vão entre o cu e o saco Ao invés de usar a mão para usar o campinho quando a gente solicitar Você vai ter que botar uma estrelinha e o outro vai passar o taco pra bater a bola. O outro vai ficar com o cu pra cima aqui e o outro vai vir com o taco apoiado no cu do outro e tum. O próximo a jogar sou eu, então tem que ser você. Solicitamos agora, vamos lá. Agora? Deixa esse ponta-cabeça aqui, Juliano, que sou eu que vou jogar. Ué, a gente não tava desdenhando das prendas. Começou, ó. É. Aí, ó, lá, 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 lá. Esse é o momento pra você de casa dar o like, que não é todo dia. Eu nunca fiz isso, nunca mais. Não, é todo dia, nós nunca vimos. Nunca aconteceu. Como que ajuda um cara desse tamanho? Ergueu os pés dele. Vai, tiozão. Não, não, não. Não, não, vem mais pra frente e os pés tem que estar... Olha isso, cara. Tá bom, tá perfeito. Você tá cando aqui, você tá cando aqui. Vai, vai, vai. Olha essas coisas, essas coisas. Vai, vai, vai. Vai no tomado. Dá uma jogada. Ele tá fazendo mal força. Olha as coisas também. Ah, eu vou me arme. Olha a polícia. Olha o que... Eu juro, que porra de relógio é esse que você tá gritando aí, caralho? Ele tá falando, sai dessa posição logo. O relógio tá falando danger, olha aqui. Caralho, mano. Júlio, eu preciso escrever um pouquinho mais pra cá. Não, contrário, contrário, contrário. O que é isso, cara? Olha a polícia, olha a polícia. É sobre o que tá fazendo esse barulho. Que isso, mano? Vai rápido, o cara tá aí por meia hora. Ele não tá aguentando, vai. Vira mais um pouco. Olha lá. Vai logo. Coitado do cara. Levanta um pouco mais. O cara tá fazendo o Kiko, bate. Aí foi muito, baixa um pouco. Baixa. Aí ficou bom. Baixa. Pô, é impossível isso. Uuuuuh. Uuuuuh. Ah, é impossível ir na tacada de mim. Passei pelo meu momento mais humilhante na internet hoje. Pô, não tá vindo caçar pra nada esse malandro, velho. Gostei de jogar uma foda. Pô, não tá vindo caçar pra nada esse malandro? Vamos lá de novo. E agora, eu pego uma só, né? Uma azul. Aí você fala qual o sabor que é. Se é blueberry ou parvilão. Cara, eu acho que é melhor do que cachaça, na moral. Blueberry? Ah, quer uma, Juliano? Não, qual é isso, Juliano? Dá uma azul pra ele. Perto de cachaça, qualquer coisa é melhor. Azul, Juliano. Ou qualquer uma que você quiser. Laranjinha. Eu sou o cachorro. Tá tranquilo. Tudo menos dócil. Mas o que? Tem gosto do que? Doce. Os dois pegaram coisa boa? Tudo deu certo pros caras. Legal, agora eu pego uma de você. Deixa eu pegar uma aqui também. Cocô puro, olha o cheiro dela. Olha o cheiro dela. Olha o cheiro desse bagulho, irmão. Nossa, mano. Olha o cheiro de sovaco, mano. De que o seu, Juliano? Nossa. Cheiro de gosto de quê? Queijinho do pau. Nossa. Como é que você sabe? Meus amigos de infância. Você é meu amigo de infância? Com certeza. O cara se desculpa lá em mil vezes. Juliano, vê o que é isso aqui, pelo amor de Deus. Tá cheiro de cu mesmo. Faz muito óbvio. Come aí, Juliano. Agora deu uma hora. Juliano, eu juro por Deus. Tá com cheiro de cu puro. Come, come, come. Você esfregou no cu essa. Não, é que não é isso. Cu puro. Três dias sem tomar banho, manja? Cu surzoado. Sem limpeza. Mano. Nossa, é muito cu, viado. Boa, tiozão. Joga na defesa. A melhor estratégia. Vai entrar. Vai não. Viu, voltou. Toma, é isso. Tá bom. Cara, o conselho é bom de sinuca mesmo, véi. Epa! Puta que pariu. Ó, vai repicar. Não desceu tanto. Mas dá, mas dá. Não tá encostada. Dá, dá pra mim matar. Tá rolando arrependimento de estar aqui? Não, até que tá suave. Tô perdendo, mas não tô sofrendo. Não tá rolando arrependimento por um momento, sabe por quê? Nós estamos, pelo menos, fazendo a galera sorrir. Às vezes a pessoa tá chateada, triste. É verdade. E vem discurso. Você que tomou um chifre do teu pai. Exatamente. Você que tomou uma f... Não, você não pode entrar agora. Vamos pra prenda, vamos pra prenda. Bota tua pia aí. Pim branco. Não. Nossa. Dose? Pode um tomar? É, não, 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 não. Não, dose é o seguinte. Júlio, fala as regras, Júlio. Eu não vou discutir. Dose é todo mundo, irmão. Não, mas dose é tudo geral. Ele tá chorando. Ó, vou ser sincero. Aqui no nosso quadro, a gente nunca força nada. Mas a audiência tá vendo. É, se... Não, nunca tomar tá tudo bem. Para não tomar. O que é que eu vou tomar? Falou. Santo Mé. Cachaçaria Santo Mé. Pô, essa ideia deve ser docinha, gostosinha. É assim, meu pai? Nossa, eu adoro até um paisão bombado. Você vai me dar uma mesada, filho? O Loco, é o contrário? É lógico. Pai tá aposentado já, cara. Pai tá aposentado. O filho tem que ajudar. Eu cuido de você. Então tá bom. Mas tem que comer minha mãe de três em três dias. Cada três dias? É. Deixa pra lá. Vamos lá. Melhor a cachaça. Ô, louco. E ele nem conhece, mano. A gente tá fazendo uma estimativa pela idade do Cossiello, entendeu? Não, eu ia fazer. Não pela idade do Cossiello. Porra, meu filho. Agora, se você levar em consideração que eles são amigos de infância, tem a atenção quantas punhetas ele já bateu pra tua mãe? É mesmo? Ó, já tem muita ideia. A gente conhece desde criança. Ele é o Stifler. Não, não, não. É sacanagem não. Ele é o Stifler. Pra mim, o que é uma punheta? É uma homenagem. Então, mas ele tá homenageando a sua mãe desde quando ele era adolescente, velho. Obrigado pelo carinho com ela. Nossa, assim, paga, mano. Não dá nada. Vai, foi mal, galera. Arriba! Abarro! Ao centro! Pra dentro! Ah, essa aí não dá nem graça. Essa é suave pra caralho. Essa não dá careta, é doce demais, mano. Que isso? Saldo de cana? Eu falei pra você. Uma das minhas preocupações de convidar vocês seria o público fitness. Fala, porra, eles tão tomando uma, nada a ver. O público é o seguinte, o Júlio nunca bebeu. Não bebo. Primeira vez, olha o que o Cossiello fez com o Júlio. Você acha correto um cara que nunca bebeu, 30 anos sem beber e graças ao Cossiello, ele tá bebendo? Então eu te cujo. Olha, cara, olha como eu tô. Você foi passar um papo mó da hora, os caras te esculachou. Eu sou um cara, todos os dias tô na internet, pediram pras pessoas melhorarem o estilo de vida e eu venho aqui pra gravar a primeira vez com o Cossiello e olha o que ele faz com a gente. Você acha isso correto? Para e pensa. É isso. Olha como é que eu tô. Errado é não passar a cura da síndrome de Down. Bate o zão. Tem uma fácil lá, hein? Errou. Deixa aqui pra nós. Vamos, mas deixou no jeito. Vamos espalhar, Júlio. Espalha, espalha porque escondeu ali, ó. Vai matar uma. Ó, caiu. Ai, fácil. Eu só não matei por causa da descaída. Vai mandar no meio das duas. Matou. Matou. Meu Deus, aí. Quase, gente. Quase. Ai. Joga a bola pra cá, tio. Você não vai tomar uma, não? Mantenho aqui. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pode servir ele Mas ele pode encher que o menino Ô louco, viado Não, 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 ele exagera não Nossa, eu me arrepiei por você Cara, o Cosselo tá entrando no ponto De ficar bêbado legal já Ixi Vai tocando o quadro aí Vamos embora Boa Valeu Valeu Opa Opa Mas não importa O que que é, matam a nossa Mata uma a três Uma prenda Vamos seguir o jogo Quando a gente passar a vez A gente soma as prendas Entrou Deixa eu ver Uma prenda pra eles Escolhe uma Depilação na cera Aeeeeee Aeee 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 Estamos aqui com 20 folhas depilatórias Aeee E grave Isso aí não é mercan nao viu Pra mostrar que não é patrocinado P Remember Isso aqui, quem é que depila? Vocês dois, né? Não. O quê? É um só. Vocês tiraram o Paroim porque agora a gente vai fazer os dois. Os dois? Não, não. Mas é um só. Os dois? Aí pra pagar a frente vocês estão tirando o Paroim. Lógico que não! Olha como seu amigo é. Pô, é da pinga, eu peguei e coloquei mais no meu. Olha pra mim. Presta atenção no que ele tá fazendo. Não tem... Presta atenção pra mim. Ele fez você ficar de ponta-cabeça. Presta atenção pra mim. Ele fez você ficar de ponta... Presta atenção pra mim. Você ficou de ponta-cabeça, você vomitou. Presta atenção pra mim. Ele tá fazendo você beber. Presta atenção pra mim. Ele tá fazendo você beber. Ele fez você beber. Olha pra mim. Ele fez você ficar de ponta-cabeça com um taquinho no seu cu. Olha pra mim. Ele tá só... Vocês lembram que ele tá sendo o discípulo do diabo? Eu acho que... Será que é porque todas as boras que errou foi ele? Olha! Mas não, não. Vocês vão não ter nem pelo, vai, pra tirar. Tem Paroim. Isso é o Paroim. Isso é o Paroim. Você não tem noção de como deu trabalho pra ele fazer essa porra aqui, velho. É da Turquia, né? Não, não foi da Turquia. Foi onde? Osasco. Tiago Bianco é o melhor, né? Precisa no seu amigo, hein? Você já se odiava. Volta a odiar ele. Vocês se odiaram, mas voltaram a falar por quê? Perceberam que vocês eram amigos. Olha essa amizade aqui. Ele é daora demais, caralho. Sabe o que é daora? Vou falar. Você já é um cara que a gente vê que é carismático, que é firmeza. Ele passa uma imagem na internet com mais de isso. É sério. Pá. É o que a gente falou aqui antes. Não é. Ele tenta levantar, ele tenta levantar. Não, você é, velho. Mas você é daora, caralho. Você é um moleque firmeza. Moleque? Eu não vou mais ir, então. Eu não sou muito mais, não. Ele tentou falar isso aí. Ele tentou falar isso aí. Não, mas... Mas isso que é o mais daora. Quando eu vim treinar a primeira vez com ele, ele tava do outro lado da rua, eu chegando de carro. Eu vi ele atravessando. Eu falei, nossa. Hoje eu vou treinar com esse maluco. Eu falei, eita porra. Mano, juro. Juro. Eu fiquei em choque. Falei, eita porra. Chegou aqui. Pá. Mais um papo firmeza, trocando uma ideia. Eu falei, mano, que cara daora. Obrigado, obrigado. Que cara firmeza, mano. Onde vai ser essa parada aí? No ovão? No ovo? Você vai descolar? Não, pelo amor de Deus. Olha o carinho andando de você. Não, eu fiquei imaginando a cena e eu fiquei meio desanimado. Credo, né? Não, isso daí é tranquilo. Mano, os caras não estão ligados que a gente é rústico, né? Mano, eles têm umas... Ah, gente. Você não tá fazendo porra nenhuma. Ah, bosta da bosta aqui então. Pronto, caralho. Pronto. Vai. Pescura do caramba. Tem uns comecinhos só, mas tá bom. Tem um monte de pelo. Tem um monte de pelo. Caralho. Tem que esperar secar agora, né? Pô, tem pelo nenhum aí, tá assim. Vamos jogar. Posso jogar uma aqui enquanto seca? E aí deixa secar. Maldito o homem que acredita no homem. Mentira que eu vi isso aqui. Mas... Nada como um dia após o outro. Você vai andar bate o punhete? Você tá facinho, né, ô? Oh, Gilson! Quer puxar agora? Bora, bora. Filho da puta. Ele puxou de uma vez, velho. Não é devagar, caralho. Eu tô brincando. Você quer jogar? Pode jogar. Ô, cusão! Ele quer tirar na moral. Puxa essa porra, caralho. Ah, caralho. Não sabia, porra. Aê! Ele foi na maldade. Os caras não sentem dor, mano. Tá ficando bonito agora, tá? Foi esquisito pra caralho. Esquisito. Vou matar uma bola aqui e pegar uma prenda. Sabe qual vai ser a próxima prenda? Uma mamada. Isso aqui, ó. Eita! Eu vou. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou. Tô me divertindo. Tá bom. Vai lá. Opa! Dá um like. Se inscreva no canal. Isso aqui pra mim é um rolê. É uma alegria. Eu já era, hein, galera. Faz isso não, Júlio. Que eu não sei o que fazer aqui não, caralho. Subiu. Pegou o vagabundo. Quem vai tomar? Todo mundo? Menos o Júlio. Você não vai tomar, mas você pode escolher qualquer um desse ambiente pra tomar. Menos o tubarão assassino. Ruã. Vem, Ruã. Ruãzito. Um brinde. Tamo tomando água de surro. Pô, tinha que tá o Júlio doidão também, mano. Essa aqui é gostosinha demais, mano. Essa é docinha. Sobrou bolinha. Essa dá vontade de tomar. Mas se você tomar uma 51, eu tomo com você. Agora? Agora. Caralho. Mas você vai tomar também. Amanhã é aniversário do meu filho, hein. Por que tem que sobrar pra todo mundo? Queria pedir desculpa pro meu filho. Esse quadro tá indo pra merda, hein. Cariano empolgou, hein. Saúde, cariano empolgou. Saúde, cariano empolgou. Saúde, cariano empolgou. Saúde, cariano empolgou. Ele tomou água. Caralho. Anticéptico bucal. Foda. Ó, primeiro tem um aviso. Corpo. Tá chegando isso aí. Aí depois vem. Julião, você não corre isso mais com uma 51. Burro. Ah, chega em casa pra você parar? É piada. Humor e piada. Uh, um pouquinho de pilantra. Mas foi muito pilantra, né? Eu sou sem vergonha. Vai, tiozão. Vai cair. Calma. Vai cair, tiozão. Boa. Caralho, os cara, velho. Não pudeu. Não passa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Cai essa. Calma. Cai essa. É a menor. Não, você tocou nessa primeiro. A menor. Primeira você tocou nessa. Tá emocionado, é a menor. Não, você tocou nessa. É a menor. Ele tocou na minha, tocou na preta, depois tocou na dele. O que importa é a primeira? A primeira já era a minha. A primeira já mata uma. Só que você não tocou em nenhuma sua. Depois da preta, ele tocou na vermelha. Tem que perder duas bolas. Não, é só a nova. E o castigo? E o castigo? Bora, castigo. Mais? Não, não, não. Joga mais uma. Vez deles ainda. Errei. Uma prenda pra nós. Escolhe mais. Tcharam. Tcharam. Nossa. É verdade. Tô falando sério mesmo com você aqui. Isso é o mundo de casa. É o mundo de casa. Isso é o mundo de casa. Sai deira. Pra ir pra alegria. Tchim tchim. Tchim tchim. Um de cada vez pra pegar o replay. Aeeeeee. Vamo no Julhão. Você vai ficar assim bêbado? Não. Pô de boa, pô. Toma uma cerveja pra compensar. Um beijo nos brothers. Oh yeah. Oh yeah. Hoje tem um com urcho aqui em cima, ó. Olha lá. Olha o Celino, Celino. U. Internet. Internet. Internet educa mais. Vambora, vambora. Dose de água. Vai. Desafio, hein? Não vai mentir. Não, tá aqui. Tá aqui mesmo. Hoje vai se casar. Meu Deus. Você cuspiu. Vai tomar de novo. Não, não, não. Cerveja, é cerveja. Ei. Pega as pernas, pega as pernas. Pera aí, o cu mais pra cá, mais pra cá. Ô Guilherme, Guilherme. O cu tem que tá aqui, ó. O cu tem que tá aqui. O cu tem que tá aqui. Ele tá gostando, cara. Tá mais sentindo nada, ó. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ouviu, ouviu. O cu é aqui, o cu. Tá ruim. Vai mais pra lá, vai mais pra lá. Aeee. Mais, mais, o cu aqui. Tá ruim, arrombado. O cu aqui, o cu aqui. O cu aqui, o cu aqui. Pera aí, pera aí. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Eu vou desmaiar. Vai mais, vai mais, vai mais. O cu aqui, o cu aqui, o cu aqui. O cu. Vou desmaiar, vou desmaiar. Vou rápido. Vai mais, mais o cu, o cu, o cu. Eu vou desmaiar, filha da puta. O cu, o cu, o cu. O cu, o cu, o cu. Vai cair em cima, vai cair em cima. Não cai, não cai. Eu vou falar que é muito frouxo. Eu vou falar que é muito frouxo. Tudo bem? Dá licença aqui. Será tão delicinha, peço por favor. Deixa eu te sarrar. Olha o tapete. A garrafa, Júlio, é o copo. Sei lá. Peço por favor. Vou deixar lá pro sangue. Pode ir pra. Puta batendo atrás. O cara tá na máxima? Tá, pô. E o vídeo é completão, né? Bate ozão. Bate ozão. Não tem corte seco. Lá vem, lá vem o discurso do homem. Puxa, puxa o Ruiz Chapéu. Puxa o Ruiz Chapéu. Vem o Ruiz Chapéu. Olha o Ruiz Chapéu vindo. Puta que o pariu. Ô, seu vagabundo, você mexeu nessa bola. Olha lá, doidão. Tá loucão, cara. Alucinou. Eu tava aí não, mano. Alucinou. Eu não mexi, eu não mexi. Você mexeu na bola. Não, mas se ela foi pra lá, ela voltou pra cá. Não pode. Você não pode mexer na bola. Ele não mexeu. Foi sem querer. Foi sem querer. Se no quê? Existe o sem querer? Existe. Comenta aqui se existe o sem querer. Eu não tive que perder a bola ali porque encostei na preta. Por que você não? Os caras já mataram a bola, viado. Não foi você? Ó. Mexeu na bola? 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 Eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Cadê? Vocês trouxeram? Eu vou vomitar. Trouxe. Você vai tomar? Eu acho que a gente tem que tomar uma pra comemorar. Vamos? Caio, tá tomando água, velho. O Julio vai tomar também. Vai, vai. Não, não, não. O Julio vai tomar também, senão eu não vou tomar. Não, não, não. O Julio vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Julião, Julião. Vai, Julião. Não, você não é uma criança não, irmão. Pelo amor de Deus. Eu sou outro aqui, velho. Pelo amor de Deus, 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 velho. Dá licença aqui, novinha. Você é uma delicinha. Meu Deus, abençoe, minha vida. O Julio vai tomar. Jesus, obrigado por tudo. Eu sou mal grato pela minha vida. Meu Deus. O Carinho não tá pegando, não. Vai pro saco. Chegou de peixe? Então, vamos para a cozinha. Arroz. É isso? Explica pra galera. Pra que que serve esse shake aí? Pra ficar forte. Tá, mas onde que ele entra? Quando você não consegue mais comer, precisa comer. Meu Deus. Eu sei que precisa comer. Um pouquinho de água. Ó. Música DJ. Dá licença aqui. Pelo amor de Deus. Você é tão delicinha. Peço por favor. Deixa eu te sanar. Você acha que eu seria um bom atleta? Se entrar no suco, sim. Você acha que eu posso ganhar um campeonato? Pode. Vamos. Eu vou. É? Filma aqui. Calma, calma. Primeiro vamos fazer. Vamos brindar. Você não tá entendendo o que tá rolando aqui? Ele quer competir. A partir de agora, eu quero sair na mão com vocês. Comigo? Todos. Todos. O que? Não, não. Cossiello. Tá último. Eu quero ir pro campeonato. A partir de hoje, fala pra mim. Vira e bebe e fala. Eu quero ir pro campeonato. Bebe aí. Eu quero ir pro campeonato. Vou te dar um beijo na boca. Não posso beijar ele na boca? Pode. Pode, pode, pode. Saúde. Ele ia. Eu sou campeão brasileiro. De punheta. Quantas por dia? Duzentos e trinta e cinco. Tá igual eu? Então vocês estão empatados. É campeão em beijo. Opa! Puta gostoso. Um beijo com o que? Caralho! É a minha janta. Não é possível que isso é gostoso, viado. Atum, arroz e água. Não tá ruim não, não tá ruim não. Não vai limitar, né? Tá ruim não, viado. Não, tá gostoso. Eu gosto de atum. Checão de gente boa. Atrozinha é mais fácil. Mas tá grosso, hein? É impossível ser bom. Aqui, ó. Mas é... Ele é difícil, tá? Não vai limpar. Não é leu difícil. Brunão! Vou te orgulhar agora, Brunão. Batzão. Vamos virar agora, hein? É a hora da virada. acertou ajeitou aí o gm desgraçado tá bom caralho agressor de gente gente o cara olha isso aí que é isso eu tô quase lá só um toquinho deixa aqui cara é grande é um bosta entendeu obrigado aqui é eu avisei que vai dar merda isso tá muito podido o cocelo ajeitou ajeitou o filho pai julio eu matei todas as bolas julião eu matei uma e morri junto e acabou perdeu lá pode tomar toma 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 Não, não. Que delícia! Que que é isso? Tô boa! Strawberry! Perto do cu que eu pus na boca, essa pimenta tá boa. Pô, cara burro! Escondeu! Eu vou comer o giz. É piada, velho. Mas você comeu mesmo, tá com a boca azul. Olha o dente! Não, não, não. Aqui, ó. Tá com o dente tudo azul. Não, a possibilidade da branca é enorme. Ei, se fudei, hein, pai. Deixa eu mandar então. Mata ela! É sete, é sete. É sete, é sete. É nove, esse aqui é nove. Ô, caralho. Era sete, né? Era sete, mas você vai tomar 112 doses agora. Pronto. Pega o copo do Red Hot. Quando eu passo de caminhoné, despeito me para, eu paro por um. Tchum! Pega! Vamos todo mundo sentar? Pega! Vamos pegar! Cara, o Cossiano tá no livro de bêbado que tá maneiro já. Bêbado engraçado, ri sozinho. Pô, esse aqui é de malandro. Gente boa, gente boa. Bola extra! Aê! Sobe mais uma bola amarela! Cossiano, você que joga. É mesmo? É. Eita! Cadê meu taco? Brigadinho, ô Janderson. Pegar na tua mão. Vai daqui ainda. Ó. Mentira. Matou. Defende a preta ali. Vê ele chegando em casa? Tem o que? Youtube também? Galera. Vocês nunca... Oxe, mas botou a câmera lá pra mesa. Eita. Eita. Ih, rapaz. Eita, o Guilherme se f***u. Defendi pelo menos. Defendi e bem defendido. É você agora, eu bati a outra. Porra, tiozão. Calma, Guilherme. Porra, tiozão. Ah, Guilherme. É nóis, tiozão. Guilherme. Eu não mato, mas eu faço eles se matarem. Dá licença aqui, novinha. Você é uma delicinha. Peço, por favor. Tá acabando comigo, hein, Guilherme. Deixa eu te encerrar. Elasticada nas coxas. Nossa, eu pego o elástico ali. Calma, velho, vagabundo. Calma, calma lá. Eu vou pegar o elástico de verdade. Não, Pedro. Você vai deixar beber sozinho. Ô, louco. Eu já bebi. Não. Ele bebe com ele, ele bebe com ele. Eu já bebi. Ele sabe que eu bebi. Ele virou. Ele não bebe uma, o Cariani, mané. Dá licença aqui, novinha. Você é tão delicinha. Peço, por favor. Peço, por favor. Peço, por favor. Tô falando. De verdade. Cariani, você surpreendeu demais nós, mano. Esse é o momento de fazer... Isso, tá? Faz? Que isso? Não, não, não. Duas dólares só. Duas dólares só. Não, não. Eu preciso mijar. Ô, louco e balestrinho. Tá. Vamos beber, Ju. Você não vai me deixar beber sozinho? Não, não. De novo. Você vai me deixar beber sozinho? Não, eu não vou beber mais. Você tá louco. Aiêêê. Arriba. Vai beber água de novo, Cariani. Amanhã é aniversário do meu filho. Tem filho? Não. Amanhã é aniversário do meu filho. Os caras são muito fracos com a bebida, velho. Os caras são fracos. Tomando o cu, filho da puta. Eu não queria enxergar. Você vai dormir até amanhã. Amanhã você vai acordar bem. Com dor de cabeça. Não, porque eu tenho filho. Não. Então você não sabe que é um amor verdadeiro. Não, Cariani. Chega? Arriba! Arriba é uma porra! Ó! O cabelinho, cabelinho, cabelinho. Ó, eu pus menos, eu pus menos aí. Arriba! Vamos nós, pra mostrar pra ele que a gente faz. Não, 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 não. Ele libera primeiro, não vai. Vamos nós. Ele libera primeiro, não vai. Fala, fala pra nós. Eita bocona de cachorro. É água. Vai regar? Vai regar? Não, não. Tem que tomar, tem que tomar, Júlio. Tô quase vomitando, mano. Eu tomei óculos. Você vai regar? Você vai regar? Dá licença aqui, Cariani. Não, vou, vou. Troca o quadro, então. Por que ele pode? Porque ele não bebia há 30 anos. Eu também não. Não, para. Eu tenho 45, eu não bebo há 32. Toma! Caio. Eu vou tomar. Hoje você tá com 18 anos. Eu não fui nesse aniversário de um ano. Eu vou tomar por todas as pessoas que vivem. E meu pai que morreu. Seu pai nunca te viu pelado. Eu vi o pai dele pelado em ele. Meu pai jogava ficha de cueca. O pai dele era jogador de cueca. Posso ou não posso? Estica para ele. Não, tem que puxar. Não, o que você vai bater? É. É puxar o elástico. É puxar o elástico. Elasticada na coxa. Eu vou bater o elástico na coxa. Não, é puxar, não. Deixa eu puxar aqui. Tem que puxar, não. Olha lá como é que ele quer fazer. Não, não. Pera aí, carai. O que é isso, cara? Você vai? Você é louco, viado. Ele vai dar uma elástico. Ele é meio 50 tons de cinza, né? Pega no meu pau. Não, não quero. Obrigada. Pega no meu pau. Não, não. Nossa, ele provocou a chibata. Não, mas ele provocou a chibata, né? Pode ser na dele também? Agora sou eu? Não é eu. Agora sou eu? Vai. Não, não. Por favor. Eu fui amigo. Ah! 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 Ah, Júnior, você errou. Ah, errou. Errou o quê? O que é? A ponta que valeu. O Júnior errou. Olha isso aqui. A ponta pegou aqui, ó. É, você deu muita sorte. Olha isso aqui. Você não dói, não. O que é a ponta, viado? Pode ser de novo? Você é louco? Pode ser de novo. Não, 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 não. Não valeu. Não, não, não. Vai. É aí mesmo. É aí mesmo. Na moral. Ah! 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 O que é a ponta? Jumpa! Jumpa, capa! É possível, né? Ah! É possível. Vi! Ah! 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 Ooooooooouuuu! Que, 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 que. Que, 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 que. Só beijinho aqui. Caralho, tô muito bacia. Oh, 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 aê! Castigo final. Cara, o Júlio tava vomitando mesmo. Batom, rímel, roupa de mulher. É! Carianni, cari, aeeeeee! Rasgava, rasgava! Eita! Parecendo o re-mail, velho! Cossilheiro, quando você achar que tá ruim, tudo pode piorar. Olha isso aqui. Dá um oi pro Edu e pro Fernando. Vai tomar no cu Edu e Fernando. Esse cara aqui, eu nem sei o que aconteceu. Eu tô muito louco. Você pegava? Pira. Você pegava? Fala pra ele, Júlio. Ele vai me derrubar, velho, bosta. Esse foi mais um cenoura xingo? Todo Brasil. Não, 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 não. Não foi mais um, não. Eu não posso terminar meu vídeo. Você não vai terminar seu vídeo porque esse no castigo foi um... Você tá de peruca. Esse no castigo foi um castigo exclusivo. Gente, terminem ele, por favor. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Compartilha com seu amigo cachaceiro, que eu duvido que ele aguenta igual eu a cachaça. E se você tem um amigo que chega nesse cúmulo dessa degradação, fala pra ele, ó. Tem como ficar pior. Não, vai tomar... Agora, se você botou fé nesse bumbum guloso aqui, ó. Olha esse popô, Jão. Chama ele no dinheiro. Dá o like. Se inscreva no canal. Dá um tapa na minha cara também que eu acordo. Se inscreva no canal. Dá o like, se inscreva no canal. Acabou, acabou. Dá o like. Valeu. Uma hora de vídeo. Cheguei em casa agora. Graças a Deus. Sensação de dever cumprido. Consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer hoje. Que, basicamente, é me dividir entre todos os papéis, né? Mãe. Nossa senhora, a gente vive numa bolha bizarra. Bizarra. Olha quem chegou. Quem tá aqui é o Gui? Bom dia, princesa. Boa noite. Nossa, o fedor de cachaça dentro desse carro. E aí, o que tá? Quem que tá aqui? É o Gui? Meu Deus, tá... Gente... Amor. E agora? Como é que tira ele daí, Gabriel? Como é que... Essa é a missão difícil. Quem vai levar... Gente, ele não vai dormir assim, não. Quem vai dar banho? Você, viu, Gui? Eu seguro e você dá o banho. Eu seguro e você dá o banho. Eu esfrego e você ele segura. Nossa, o fedor de cachaça. Esse é o momento constrangedor do bêbado. Porque ele percebe que tá doidão. Não, depois de... Não, antes do Júlio... Deixa eu pôr aqui bem, então, agora... A ressaca... Imagina... Hã? Não tem ressaca nenhuma. Nem comigo. Só um instante. Meu Deus, Gabriel é um Andy. Gabriel, você vai pro céu. É o MG. Hã? Amigo. Você mijou? É o MG, meu. Corre é o amigo. Hã? Hã? Amigo, estou aqui. Amigo. Amigo, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Tô se afazendo. É ruim. Eu sou amigo, né? eu tô aqui por isso, só a mim né cara, é amizade, quem tá pior, Guilherme, eu não, eu tô aqui por isso, ninguém tá mal, todo mundo tá bem, eu só preciso de 20 minutos, amigo, estou aqui, amigo, estou aqui ó, 20 minutos, 20 minutos, lógico, 20, abriu, 20 minutos é muito tempo né, segura, tá bom, desculpa, já fui, amigo, estou aqui ó, o que é a fase, é ruim, tô aguentando, a barriga tá doendo, e o xero, como você aguentou, como você aguentou o xero, eu abriu a minha firmeza, vocês são chatos, eu abriu a minha parceira, não, na sala de banho, o caminho foi, o Guilherme vai dormindo né, não vi não, o ordenante inteiro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Gabriel, não, eu vou, eu tô lembrando do carinho, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, não é que eu tô ruim, você fala, eu consegui levantar a barriguinha, ela tá achando, eu abraço, ó, Deus abençoe, nunca deixe ficar assim, é muito foda, o problema é depois, o problema é depois, o problema é depois, o trem agora, pra corrar no pico, legal, Osasco, Guarajalú, alegria, Mãe, vem aqui, por favor, vem ver o genro de vocês chegando, depois de gravar no castigo, por favor. Ó Dona Ivone, boa noite. Boa noite, seu Júlio, tudo bem? Você quer uma ajudinha aí? Não, eu tô indo aí, esse piloto é o melhor amigo. Vai lá, carizão, o teu sogro te ajuda, pode ser? Ah, não, fica tranquila comigo. Você quer que eu tirei no copo ou não? Não, eu tô. Hã? Tô tranquilo. Tá feita, carizão, tá feita. Tá feita, carizão, tá feita. O que mais, Robitão? Ó o Pilar, coisa boa. Esse aqui segura a casa, hein? Você sabia disso? Se esse aqui não vem, a casa cai. Se não é ele, a casa vai embora. Sabe quem segura mais coisa, né? Quem? A Bia e o Caio. Pilar, que isso não existe, a casa não vem. E você também. Ah, eu já fui. Dois dias de vida. O que que eles perderam? Uma moeda, peraí, morrer. Não, não tem dois dias. 51? E cerveja. Pilar, irmão, dá um abraço. Deus te abençoe. E aí, dona irmã? Tudo bem, seu Júlio. Tudo bem, seu Júlio. Vamos tomar uma cerveja, né? Vamos junto. Ah, mãe. Vamos? Eu praticando educação positiva. Ó. Com meu marido de 30 anos. Vou comprar. Você quer subir a escada? Não. Imitando um elefante? Ou imitando um leão? Eu vou comprar uma bicicleta. Você quer tomar banho aqui embaixo, ou lá em cima? Lá em cima. Então, vamos lá em cima. Ah, mas deixa eu comprar uma bicicleta pro carro. Mas o filho dele não tem um ano? Pra bicicleta? Caixa o aplicativo do banco. Não, mas eu quero comprar um negócio pra escrever isso. Velho, eu te ajudo a comprar. Ih, uma bicicleta pra vir. Você comprou a próxima da flor do carro, velho? Então, vamos na bicicleta pro carro, meu amigo. Então, o que você acha? O que você prefere? O que você prefere? Banho quente ou banho gelado? O filho tá bem pelado. Ela arro também, mas quente ou gelado? Quatro. Tá gostando? Essa porra. Um, dois, três, quatro. Amor, tô só perguntando se tá tudo bem. Nem um pouco. Eu preciso ver seus stories. Então, me falam coisas que eu nem lembro. Mas eu preciso comprar a descrição do cara. Ele nem anda ainda. Tá aí. A vida de casado é maravilhosa. Imagina se vai se casar sozinho em casa. Tá ligado? Sozinho ia ser pior. A vida de casado é maravilhosa. Não tem jeito. O negócio é casar, minha rapaziada. Tem que casar, pô.